Estudos comprovam que o consumo moderado da cerveja é capaz de diminuir o risco de ataques cardíacos. Mas o que faz o coração do consumidor quase parar é descobrir que a loira gelada vai subir de preço. Tá palpitando, comecei a me tremer aqui, eu parei de olhar o celular, você me quebra aí. Não dá não. A principal cervejaria do Brasil, detentora de 60% do mercado, disse que o reajuste vai seguir a variação da inflação acumulada, variação dos custos e carga tributária, e que o valor ou aumento vai depender da região e da marca. Em Goiás, a Brasel acredita que isso deve gerar em torno dos 10%. Mas será que tudo isso é motivo para o goiano diminuir o consumo da cerveja? Continuar bebendo, né? A gente toma outras opções que não vão aumentar, né? O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de cerveja do mundo, ficando atrás da China e Estados Unidos. Segundo o levantamento da Euromonitor, mesmo com a pandemia, em 2020, os brasileiros consumiram mais de 13 bilhões de litros. Talvez por isso, as pessoas não se incomodaram tanto com o anúncio no preço do aumento da cerveja. É igual a gasolina, pode aumentar o preço que for, mas o povo continua andando de carro, ninguém vai parar. O empresário Boni Melo já foi avisado pelos fornecedores sobre o aumento. O repasse aos consumidores vai depender do percentual do reajuste. Uma cautela para poder não agredir o nosso clientela, né? A gente espreme a margem de lucro, entendendo que uma inflação a 7,5%, quase 8%, nos obriga a repassar, não tem outra forma.